Acessórios em geral, lâmpadas para luminosos, lonas, vinil, adesivos, substratos, é uma loja completa. Aliás, é o shopping do Sine, para Sine Makers. Venha para cá porque você vai encontrar todo o material necessário, eles aceitam todos os cartões de crédito e tem essa exclusividade, né Celso? É, esse é o Sine Card, faça o seu cadastro e receberá gratuitamente o seu cartão. Agora, além de todo esse material, eles também têm a prestação de serviço, onde o pessoal corta a chapa e manda entregar no endereço? Nós cortamos todos os nossos substratos e mandamos entregar no endereço indicado. Aonde tem essa loja conceito? Rua Robert Bosch, 245, aqui na Barra Funda, telefone 36137707 Shopping do Sine.